Minuto do Quilting, Márcia Baraldi. Treine só essa minhoquinha, cobrinha. Depois, eu venho aqui e volto. Não tô querendo fazer uma linha reta. Tô querendo fazer umas linhas quase paralelas. E vou treinar mais um pouquinho. Depois que treinar esses dois movimentos, eu vou fazer um treino, um outro movimento, que é o movimento de rotação, que é esse aqui. Precisa ser todo igualzinho? Não, não precisa. Qual o objetivo desse aqui? É treinar o movimento de rotação. Então, o movimento de curvas, linhas paralelas e rotação. Treinou no papel? Foi difícil ou foi fácil? Comenta aqui pra mim, que eu quero saber como que foi esse treino no papel. Espero você amanhã no próximo Minuto do Quilting. 500 minutos de Quilting pra você!